Quer produtos de qualidade com até 2 anos de garantia? Então vem comigo! Aqui na Klau você encontra tudo isso e com diversas linhas de produtos para suprir todas as suas necessidades. Nossos produtos podem ser aplicados em diversos nichos, como uso doméstico industrial, com as linhas Home e Premium, e drenagem e esgotamento com a linha Pedrolo. Pensou em motobombas? Pensou em Klau? Entre em contato com o nosso time e faça já um orçamento.